Quando todos nós entendermos que de nada somos donos, teremos tudo. Com muito amor presentearemos e seremos presenteados. Não haverá violência nessa vivência ou vivência humanitária, justa e fraterna. Ninguém manda, ninguém impera. Na água, no ar, na terra, não faremos guerra. Compartilharemos com a natureza, ampliaremos sua beleza, produzindo e consumindo somente o que é bem-vindo. Quando todos nós entendermos que de nada somos donos, teremos tudo. Legenda por Sônia Ruberti